Tá, eu tenho certeza que você já viu vários desses desafios aqui no YouTube, onde a pessoa simplesmente derrota o boss com frutas aleatórias. Mas, e se eu dificultasse um pouco mais? E se eu tirasse a ferramenta mais importante de que todo mundo mais usa aqui dentro do Blocks Fruits? Você não sabe do que eu tô falando ainda? Eu tô falando dele mesmo. O Dash. Essa daqui é a letra Q do meu teclado. Que no caso é a letra que a gente usa pra dar o Dash. Tipo assim, eu ainda consigo dar o Dash aqui e tal, mas, mano, fica um buraco aqui. E automaticamente, toda vez que a gente joga Blocks Fruits, a gente acaba usando o Dash e, mano, não tem como. Agora, como que a gente vai conseguir derrotar um boss sem utilizar o Dash? E, bom, eu tava pensando aqui e, velho, nada melhor do que primeiro, pra começar, a gente, né, assim, tirar a regra de não usar o Dash, até mesmo pra se locomover. Então, mano, eu tenho aqui a Venom, vamos voar, né? E, além de tudo, em vez de eu acabar gastando uma fruta aleatória, eu posso pegar a fruta que foi encontrada aqui pelo meu radar, né? Querendo ou não, é uma fruta aleatória. Então, já vamos pra lá ver o que nos espera. Outra pergunta que eu tenho pra fazer é... Vocês gostaram da minha skin nova? O capacete é só um lamentâneo, tá? Mas e aí, o que vocês acharam? Eu gostei desse capacete e quis ficar usando ele por um tempo. Bom, eu queria saber aí o que vocês acham. Então, comenta aí. Ah, e também vale lembrar, né, mano? Hoje a gente tá mais simplesinho, daquele jeito. Hoje vamos pedir só uma shadow? Uma shadow, tá bom? Mano, quem deixa o like no vídeo consegue uma fruta boa na loja aleatória aí, mano. Isso aí é certeza. Girando, você consegue uma frutinha. Então, mano, já deixa o like aí e comenta que fruta você conseguiu, demorou? E tamo chegando aqui. Vamos ver qual fruta é. E, cara, tá me dando agonia não poder dar Dash, velho. É muito estranho isso. Ela tá aqui pra baixo? Meu Deus do céu, mano. E a nossa primeira fruta é... Meu pai amado, mano. Meu pai amado. É a chope, pelo menos. É a chope, né? Ok. Eu tenho que lembrar de algumas regras. Eu posso equipar o meu item, né? Pra eu poder fazer pelo menos alguma coisa. Então, eu tô com esse capacete aqui porque, pelo menos, eu consigo correr um pouquinho mais rápido. Eu posso ativar o meu haki, mas eu não posso dar Dash nem utilizar o estilo de luta. A única coisa que eu posso fazer é dar dano nele com a fruta. Se por acaso eu usar outra coisa, aí não vai valer. Então, mano, eu vou ter que ser totalmente estratégico. Porque, tipo, simplesmente, se ele chegar perto de mim, eu não posso fazer isso aqui, entendeu? Eu tenho que, né, me virar. Enfim, vamos ver como é que vai ser isso aqui. Eu acho que eu já tenho algumas artimanhas. O que eu posso fazer pra tentar tirar ele de perto de mim e correr... Eita. Nossa senhora, como eu tô esquisito. Nossa. É por causa... É por... Meu Deus. Corre, corre, corre. É por causa da minha esquina. Nossa, ficou muito estranho, cara. Tá, agora a gente usa a dança aqui, ó. Toma. E corre, corre, corre. Toma soco. Sai fora. Não. Não, não, não. Tô, tô. Agora você vai tomar. Agora você vai tomar. Corre, 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 corre. Ai, amor, eu tenho que sair correndo, velho. Corre, corre. Vai me pegar. Opa. Mano, não dá nem pra desviar, velho. Ah, eu posso usar aqui da observação, né? Ah, mas assim tá mais legal. Corre, corre, corre. Ai, corre, corre, corre. Vou usar o TP. Quando ele... Opa. Nossa, não deu certo, mano. Eu tenho que ser mais rápido. Quando ele preparar o TP, a gente já tem que lançar. Beleza, beleza. Ai. Ai, ai. Toma. Já vai tomar, hein. Ai. E toma. Não, eu errei. Eu errei. Já toma o breakdance. Ufa. Pelo menos o Jeremy a gente derrotou. E, velho, eu tô fazendo aqui no segundo mundo, né? Porque eu não saberia qual seria a dificuldade se a gente fizesse no terceiro. E se vocês quiserem, se vocês gostarem, já deixa o like aí, mano. Porque a gente pode fazer lá no terceiro mundo. Mas agora a gente precisa definir mais uma das nossas frutas aleatórias, não é mesmo? Indo correndo pro café. Indo correndo pro café. Lá, 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 lá. Eu posso pular, mas não posso dar dash. E aqui está na minha frente o meu maior inimigo. O Blox Fritz Dealer. Por quê? Porque ele até hoje nunca me deu uma Dragon. Mas vai ser agora. Vamos ver a nossa... Ó. Ai, sim. Ai, sim. Legal. Essa daqui já pelo menos está melhor. Pô, poderia ser quando a gente fosse derrotar o Tid. Quando a gente fosse derrotar um cara mais, assim, insano. Poderia, mas não é. E, cara, ficou bem estranho eu currar aqui com essa roupa, né? Mano, eu sei lá. Eu gostei. Só fica os negócios meio esticados. Bom, o nosso próximo boss pra poder derrotar, ele está aqui em cima. É o Diamond. Ele é o segundo boss aqui no segundo mundo. É, eu estou seguindo uma ordem. Então, vamos lá, mano. Vamos, vamos embora. Utilizar o Haki aqui. E, na verdade, ele é o primeiro, né? O Jeremy que é o segundo. Ops, acho que eu me confundi. Então, acho que vai ser... Nossa, mano. Mas aí é triste, né? Tipo, usar, vamos dizer assim, o segundo... É... Nossa, mano. Aí... Não, agora eu fiquei triste. Ah, se bem que aqui a gente pode também usar o... A habilidade da fruta. Nossa, mano. Eu devia... Nossa, não, 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 não. Aí eu fiquei triste, cara. Quando... Quando não é pra vir uns negócios desse aqui, vem, né, véi? Nossa, eu poderia ser lá pra poder derrotar o Tid. Porque, mano, aí eu poderia ficar correndo. Poderia me... Nossa. Ah... Ah, esse pelo menos dá pra se esquivar, tá ligado? Pô, não vai dar nem graça. Essa daqui eu... Nem se eu tentasse me esforçar pra tentar dar um migué. Tipo, ah, tá difícil. Não, não. A gente não consegue, mano. Olha aí. Pera. Será que o... O... O Z da Ice é de segurar? Aí, ó. Quando ele... Quando acabam as minhas habilidades, é só eu correr. Não, não é de segurar, não. Toma. Ah, vou dar uma espadada. Aê. Mais um. E agora que acabou as nossas frutas aleatórias. Nada melhor do que uma bela roleta pra definir qual vai ser a nossa próxima fruta. E a fruta escolhida da vez é... Que rufem os tambores. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E... Pau. Será que eu tenho essa fruta? Vamos descobrir. Nossa, pior que eu tenho. E é a única, né, mano? Dá até uma dozinha de comer ela. Mas já que é um desafio, né, vamos lá. Eu usei pouquíssimo a pau, mano. E pior que ela não tem nenhum... Tá, ela... Repelir. Será que... Será que isso daqui reflete o ataque do inimigo? É tipo um dash. Olha, não sei exatamente o que é. E vamos... Vamos, né, vamos... Agora que, tipo assim, a gente basicamente... É... Viu, eu vi, né, o Kuma... É... Batalhar, né? É, eu vi ele fazendo as artimanhas dele. Eu consigo conhecer um pouco melhor da fruta, né? Tipo, sei mais ou menos como é que funciona. E bom, o nosso próximo boss tá aqui na Green Zone. É o nosso querido Fajita, né? É... Ele é bem complicado, mano. Eu acho ele um dos bosses... Eu acho ele difícil, tá? Eu acho ele um dos mais difíceis daqui. E mais fazer o quê, né? Agora, sem poder... Nossa, sem poder correr pra aquela fruta... Não, correr a gente pode. A gente não pode dar dash. Mas sem poder dar um dashzinho... Ai, é triste. Bom, já estamos chegando lá. Eu não vou gastar meu TP, não. Porque depois eu precisar usar o TP... Aí a gente chora. Por enquanto a gente vai indo só no repelir aqui. Bom, estamos chegando. Espero que você esteja preparado. Eu já vou chegar já... Embrasadão, mano. Já vou chegar já soltando... Pau, batando do lado. Pau! É pata. Pata, toma. Quer ver, ó? Vamos lá. Já toma. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem comigo. Vai. Por quê, velho? Por quê, mano? Eu não alcanço, cara? Que que é isso? Aí, agora eu alcancei. Toma. Toma. Agora você vai tomar o Torturar. Tá. Toma. Toma. Caramba, mano. Ela é forte, hein? Eita. Esse aqui não dá nada. Esse aqui... Nossa, eu quase dei o dash, hein, mano? Quase dei o dash, hein? Pata pesada. Já vai tomar. Eita. Ai! Cara. Já toma. Já tomo o Torturar. Isso aqui vai tirando sua vida. Meu parceiro, toma. Ih, rapaz. Até que foi de boa. Só essa habilidade que demora um pouco, mas beleza, né? Agora já era pra tu, hein? Já toma. Ah, molecão! Já foi! Já era! E dessa vez será a... Beher. Beher. Não foi legal, não. Não foi, não. Eu acho a Beher uma das... Como eu posso explicar? Da locomoções mais esplêndidas do mundo. Onde você pode alcançar novos horizontes. Pô, mano. Ela não é nem mais rápida do que a minha corrida, véi. Meu Deus. E o nosso próximo vilão é um cara que eu particularmente... Eu gosto de enfrentar ele. Acho que ele é interessante. E eu queria entender por que eu tenho 200 de maestria na Barrier. São coisas na vida que eu não entendo, mas vamos lá. Já toma, Smolcão. Já toma. Ó, não consegue passar, né? Eita, pega. Ataque surpresa, tá? Prisão de barreira. Ok. Agora vem a torre de barreira. Toma. Ah, mentira que ela não entra aqui. Tá de sacanagem, hein? É, ataque surpresa pra você. Toma. Prisão de barreira. É, moleque. A barreira aí, ó. Melhor fruta do jogo. Melhor fruta em game. Respeita. Já vai tomar um ataque surpresa. Ó, ó, ó. Tá surpreendido agora, né? Não esperava ver eu caindo do céu. Já vou prender ele aqui já. Mano, a torre fica... Pô, não tinha uma fruta melhorzinha pra vir contra o Smoke. O único que não dá... Na verdade, se a gente for pensar, o ICDM não dá, né? Bom. Nossa, agora eu peguei mais de 18 de maestria, né? Pelo menos eu quero ver a torre de barreiras aqui. Pra pelo menos me sentir, né? Ó, essa escada incrível. Vamos chegar até o infinito com ela. Vai! Vou ir! Agora a gente pode ver nossa torre de barreiras, ó. Incrível. Bombe. É. Não gostei. Não gostei. Mas tá bom. Tá bom. Melhor que muitas, né? Essa fruta lendária... Como não ter ela comprada com Robux, não é mesmo? Eu acho que eu sou o único maluco que tem ela, véi. Não é possível, mano. Não é possível. Olha, que interessante. O que temos perdido aqui? Você me encontrou? Encontrei mesmo. É... Orange de soda? Eu tenho essa? Pronto, comprei. É... Virei agora orange de soda? Haha. Da hora. Gostei da cor, mano. Mais um aí, né? Pros nossos hakes que eu ainda não tenho. Deixa eu ativar de novo meu capacete pra sair correndo, né, mano? E vamos lá. Vamos... Vamos derrotar esse poderoso... Ó, temível. Ó, esse ADM. ADM, você jamais me pegará. Ai, mano, aqui lascou. Corre com o Homem de Gelo. Vamos embora, vamos embora. Corre, 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 corre. Ele vai usar alguma coisa? Ele vai usar alguma coisa? Ele vai usar alguma coisa? Ai, não deu pra correr. Ah, é, né? Você não esperava. Eu sou muito poderoso, minhas bombas. Ai, não dei nome pra usar o TP, véi. Eu tenho que ser mais rápido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tenho que ser mais rápido. Olha, ele vai usar alguma coisa? Ah, gostou, né? A gente tem que sentir, prever a ameaça do inimigo. Vai, 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 vai. Ai, mano. Ô, tá machucando isso aqui, véi. Toma. Você jamais... Será palho para mim? Apenas corsa. Palho, tipo, carro, corsa. É, é, vamos... Bombe. Jamais. Jamais. Vou ficar aqui que ele não me vê, ó. Ai, ele me vê sim, mano. Cara, o pior é que ele não conseguiu me bater, véi. Ai, ele ficava nervosinho. Ficou soltando esses negócios de gelo. Ó, o negócio é o seguinte, ó. Ai, ele já soltou, mano. Tá bravo o bicho, né? Cara, se eu não tomar cuidado, ele vai me matar. Eita, olha, o que teremos? Nossa, teremos até frutinha da... Da fábrica? Hum, interessante, interessante. Ai, ai, tô sendo agressivado aqui. Tá, eu acho que o ICDM vai ser de boa, mano. Nossa, o que tá me preocupando é o último, velho. O último, o Tid. Ali não vai ser fácil, não. Ó, errou. Ah, molecão! Tomou o dibre, hein? Agora é seu fim. Beleza, mano. Mais um. E vamos descobrir qual é a nossa próxima fruta na Factory. É, e a fruta da veia... Ah, não. Aí tá de sacanagem, né, mano? A gente faz tudo isso... Tudo isso... Pra vir outra bombe? Eu me recuso. Eu me recuso. Outra bombe. Dark. Eu vou dizer a verdade. Poderia ter sido pior, sabe? Poderia ter vindo qualquer outra fruta. Mas eu vou te dizer que, mano... A Shadow... Até que é boa. Na verdade, não é a Shadow, não é a Dark. Ela é interessante, viu? Então, vamos lá. Chega aí, Tid. E aí, vai fazer o quê? Já vai tomar aqui, ó. Lembrando que a nossa, ela tá despertada. Nossa, é verdade, mano. Ela tem muita... Muita skill de segurar. Eu tenho que lembrar disso. Já toma. Esse daqui não dá muito dano, mas puxa o cara pra gente. Mano, daqui a pouco ele lança da Sea Beast, velho. Certeza. Abismo. Tá. Aí, esse aqui segura. Já vai tomar. Vem cá, vem. Ai, Serele Pimpão. Tá, eu tinha que conseguir derrotar ele o mais rápido possível. Pra ele não invocar a Sea Beast, mano. Porque o problema é a Sea Beast, tá ligado? Ó, eu vou usar esse aqui bem de longe já. Esse daqui a gente usa perto, joga pra longe. E aqui eu já vou usar... Ah, não, 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 não. Esse aqui é, em teoria, o mais forte. Cara, a Dark, ela não dá tanto dano assim, cara. Ela, tanto que ela nem é, tipo, uma fruta, se eu não me engano, muito usada. Ela é usada mais por espadachim, tá ligado? Se eu não me engano, né? Então, vamos lá. Nossa, não é isso o ataque. Eu tô trocando todas as bolas da fruta, velho. Não! Ah, tem um baú de diamante ali. Pera aí, eu vou lá pegar ele. Com licença, Tid. Ah, ele invocou, mano. Ele invocou, velho. A mardita. Mano, é pior que não tem nem o que eu fazer, tá? Não tem nem o que eu fazer. Eu só tenho que aceitar o dano dela. Não tem como eu correr. Eu posso até tentar dar um TP, velho. Mas vai rolar o quê? Nada. Ah, ele não consegue me bater. Que legal. Que legal, mano. É dois contra um. Vou ter que... Tá, tá, tá. Beleza. Joguei ele pra longe. Ai, não. Ai, agora eu apertei errado. Mano, isso aqui tá começando a azedar, tá? Tá, eu já percebi que isso daqui não me bate. Mas a porcaria da Cia Biche me bate. Já erra tudo aí, ó. Seus... Seus comédia. Tá, beleza. Vou tentar segurar isso daqui o máximo que dá. Esse aqui dá bastante dano. Ativar já o meu... A minha... A minha habilidade da raça. Aqui joga longe. Aqui já joga ali. Dá o TP aqui no F. Saí dali. Demorei, mas tomei 3k de dano. Não, não. Pera. Quem deu 3k de dano fui eu. Ah, agora não é derrota. Agora não é derrota. Já usa aqui esse daqui que... Dreina bastante vida. Esse daqui também pra tirar mais um pouquinho. E a gente vai no cortizão. Pronto, 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 mano. E aí, e aí, e aí? Volta a habilidade, volta. Já sai. Mano, vocês viram ali? Mano, a Cia Biche tá de hack, velho. Ela me seguiu. Nossa senhora. Não, 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 não. Não, eu dei... Eu deixo. Não. Não. Ah, não, mano. Ah, não, véi. Foi sem querer. Eu juro, mano. Foi força do hábito. Ah, não, mano. Olha a vida que tava. Não, não, não. Pera aí, isso aí. Não valeu, mano. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Ah, não, mano. Não, 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 não. Ah, não. Mano, pô. Ai, foi sem querer. Foi sem querer. Não foi nem pra desviar. Eu não vou ficar tentando me argumentar aqui, porque senão fica mais feio ainda. Eu quero saber da opinião de vocês. Foi justo ou não foi justo? Pronto. Tá derrotado, aniquilado, todos aqui, ó. Esquece, mano. Esquece. Derrotamos todos os bosses aqui do segundo mundo, mano. E, velho, foi uma tarefa difícil, obviamente, porque, cara, sem dar... Mano, é, já tá esse dedinho aqui, ó. Já tá programado. É dash, dash, dash. Esquece. Esquece. Bom, família, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, fortalece. Tamo junto, até a próxima e tchau.